Rapaziada, estamos aí pra mais um Brito Podcast, mais um, já virou rotina, né, a gente ter esse papo aqui toda terça e toda quinta, a galera tá cobrando sempre, né, agenda, inclusive, mandaram essa mensagem, hein, Zé L. Cadê a agenda, galera? Vou alertar vocês, acompanham o Instagram do Brito Podcast, a gente vai lançar a agenda lá semanal, inclusive o meu também, lá eu vou lançar no Leandro Brito Underline Oficial também no Instagram, a gente bota lá pra vocês a agenda, pra vocês acompanharem, tá bom? Então, e antes do papo começar aqui, de apresentar o convidado e tudo mais, não esqueça de dar aquele like no vídeo, gente, é importante, aquele joinha, não custa nada, não paga, é de graça, o joinha pra gente é muito importante, se inscreva no canal também, beleza? E também se inscreva no canal do nosso convidado, já vou deixar na descrição aqui, além das redes sociais dele, também o canal dele no YouTube, porque quando tiver o lançamento, você vai acompanhar lá o lançamento dele, que é nosso convidado hoje, Lucas Morato. Aí, mais uma vez, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela possibilidade, pela oportunidade, mais uma vez, é verdade. Mais uma vez, a primeira vez a gente se encontrou na casa do Netinho, ainda era o projeto, né? Era o projeto tudo de novo, já fazem, será que fazem uns três anos, acho que até mais, talvez, acho que até mais. E aí, de lá pra cá, muita novidade? Muita novidade, muita coisa mudou, meu projeto principal agora é minha carreira, minhas coisas, sempre foi, nunca deixou de ser, então, focando com certeza muito mais nisso, nas composições também, esses dois anos aí que a gente ficou trancado dentro de casa, assim, né? Esporadicamente, eu foquei muito em compor, deu muito certo também, eu aprendi muito, exercitei muito o lance de compor, de atualizar a minha linguagem e tudo mais, então... Hoje é o foco, assim, grande da galera, quando fala em Lucas Morato, são as composições, assim, né? Sim. Entrou muita coisa aí no Ferrugem, né? Sim, tem o Ferrugem, tem uma música no Tiago, duas músicas no Tiaguinho, tem o meu pai também, tem algumas músicas lá, Imagina Samba, Mumbozinho gravou uma quantidade legal de música minha também, tem bastante gente que eu sou muito fã e que gosta das minhas músicas também. E a gente tava até brincando aqui, rapazada, que ele falou, porra, esqueci o violão, pá, não sei o que, eu falei, rapaz, ia dar o up, mas assim, não vai faltar oportunidade da gente fazer uma próxima. Não, e outra, capela rola também, se surgir uma música aqui, eu canto a capela, só pra lembrar, mas eu vacilei nessa daí do violão, infelizmente. É, porque ele mora em São Paulo, a gente tá gravando aqui no Rio de Janeiro, rapaziada, e aí você veio hoje, né? Hoje mais cedo, né? Sim, sim. E na correria o violão ficou. Não dei prioridade pro mais importante, como pode, né? Não, mas eu, não vai faltar oportunidade, como você disse, e se tiver que lembrar de alguma música aqui, a gente vai, vai na cabeça, vai do jeito que der. Vai na palma da mão. No Thiago entrou qual, no Thiaguinho? Eu tenho uma música chamada De Zero a Cem, eu, Cleitinho e o Rodrigo Oliveira, chamada De Zero a Cem. É no Vibe, né, se eu não me engano? No Vibe, exatamente. E eu tenho Ponto Fraco, Ponto Fraco, minha, do Gabi e do Fabinho Rodrigues. Porrada também, né? Oh, graças a Deus. Ele fala, quando a gente se encontra, ele fala, ó, fazem cinco anos que eu gravei essa música, e faz cinco anos que essa música é a minha última música do show, que é a música mais esperada. E, claro que não é, assim, é uma música, a esperada fica pro final, né? Aquela música que você sabe que o pessoal vai cantar. O Ponto Forte. Tá, exatamente, exatamente. Fazendo uma brincadeira e comprar uma música. E aí, quando ele fala isso, pô, ficou todo orgulhosão, né? Sou muito fã dele. Cara, assim, porque acertar uma música num artista grande já é difícil. E acertar, geralmente, o sucesso do artista grande, a música de trabalho, nem se fala, né? Porque, assim, dessas todas que você vem apresentando aí, quase todas foram da rádio, na música de trabalho do artista, né? Por exemplo, com Ferrugem, quais as que entraram lá? A primeira foi Minha Namorada, música de rádio. A segunda, aí teve, no segundo CD, teve Pra Você Acreditar. Sim. É, exatamente. Aí depois, e teve Até Que Enfim, que também é uma música de trabalho. Tiveram outras, acho que ao todo eu tenho nove músicas com Ferrugem. Pra Nandoê também, que eu gravei, aí ele gravou também. Geralmente com o Cleitinho, com o Rodrigo Oliveira. O Rodrigo Oliveira, o Eliseu, exatamente. E agora, tem um menino que acompanha há muito tempo comigo, chamado Hernani de Souza, que a gente cresceu junto. Eu tinha um grupo chamado Filhos do Samba e ele fez parte desse grupo. Então essa coisa de apostar na composição veio junto com ele, né? Nós aprendemos juntos essa curiosidade. Começamos a testar as músicas juntos. E hoje ele também é um grande parceiro de composição. Tem música no Mumuzinho comigo. Tem música sozinho no meu pai. Tem música no meu próximo trabalho também, se Deus quiser. Que a gente em breve vai lançar, se Deus quiser. A próxima música que a gente acredita de trabalho é mim e dele também. Que maneiro. O Filhos do Samba era você, filho do Péricles, né? Pra quem não sabe, né? De repente, se alguém não sabe aí... Aí tinha mais quem? Tinha o filho do Claudinho também, se eu não me engano. Filho do Claudinho de Oliveira, que era o Tiago. Filho do Prateado, que é o Danilo Rodrigues. O filho do Isaías, Marcelo, que é o Clayson Leandro. Toca comigo hoje. Tá tocando comigo... Ele é baixista. Um ótimo baixista. E os outros que não eram filhos de artistas, eles eram bambas de berço, né? Eles eram sambistas de berço. Nasceram no meio do samba. Tinha algum tio, algum primo, alguém que fazia parte daquela atmosfera ali. E aí chamamos todo mundo e fizemos o que a gente acreditava ser o nosso show ali, né? Tem uma pergunta que eu sei que é clichê pra você, assim, pra quem é filho de um artista já conhecido. Mas não tem como não fazer. Por exemplo, é uma pressão tremenda, né? Tipo, o nego cobrava muito nessa época. E, por exemplo, só filho de craque. Aí, de repente, porra, tem que ser um grupo foda e tal. Rolava essa pressão, assim. Cara, essa... Por mais que essa... Essa pergunta... Por mais que eu responda várias vezes a pergunta de como é ser filho de um cara famoso, essa pergunta é uma pergunta de músico. Porque, assim, essa pergunta que você me fez é um pouco diferente da pergunta da... Da tradicional. Da tradicional, do clichê. Que é o seguinte. Realmente tinha uma expectativa sobre o show ser bom. E... E... Claro que não era tão bom, assim. Era amador. Era totalmente amador. E uma coisa que eu sofro até... Que eu sofro... Que acontece comigo até hoje é uma comparação com o show do meu pai. Sim. Uma pessoa que foi no show do meu pai e vê o meu pai sentado, cantando, assim. Muitas vezes sentado. Quando a dinâmica dele é um pouco menor, assim. Ele anda, pai, tudo mais. A movimentação é um pouquinho menor. E aí vai no meu show ver eu cantando, eu dançando. Eu sou um pouco mais ativo. Bem mais ativo. Então, as pessoas têm essa expectativa. Que vai ver no meu show, o show do meu pai e acabam não vendo. Entendeu? Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. Ainda mais movimentação agora. Principalmente tá mais fininho agora, né? Um atlético. Quando eu era mais gordo, eu era mais novo. Então, acho que eu mexia mais... Enfim. Mas realmente ajuda mesmo. E esse lance, assim, é uma coisa que no teu caso... Como você se despontou muito ali. Despontou muito o teu lado compositor. Você mostrou que não estava ali em função. Porque rola aquilo. Pô, tá aí porque é filho do Péricles. Mas o seu lado compositor, ele cresceu tanto que muitas vezes nem se evidencia o fato de ser filho do Péricles. Quer dizer, você já tá criando um know-how seu, né? Uma estrada ali sua. Como compositor, como cantor também vem crescendo o trabalho, né? Agora com o Neto aí, que vai dar aquele suporte na questão administrativa e tudo, né? Como é que tá sendo isso? Assim, é pelo menos uma forma de você ficar com menos pressão, talvez, né? Sim, cara. Na verdade, foi o que eu sempre corri atrás. Esse reconhecimento, né? Essa coisa... Essa luz própria. Sim. Um talento que não fosse justificável, né? Assim, é talento. Ele fez, aconteceu e deu certo. E é o que eu vou correr atrás sempre. Então, claro, eu acredito que o fator sorte, ele... Quem trabalha, com certeza, um dia a sorte chega. Mas, assim, eu fiz as minhas apostas e aí acabaram dando certo, né? Eu tive várias vezes momentos bons, assim, no lugar certo, na hora certa, né? E aí, mostrando o meu trabalho, que isso daí, uma composição, cantando as minhas composições, compondo pra eu cantar, então... E mesmo assim, por exemplo, o pai negro deve pensar assim, pô, mas aí ele é filho do Péricles, vai entrar fácil no trabalho do Péricles como compositor. Eu não entro nem no... Funciona assim? Nem no trabalho dele eu entro fácil. É, meu? Não, fica muito complicado. Acho que, claro que eu não vou dizer que é mais difícil, mas se a música não for boa... Não tem essa que já quer, meu filho... Não, não tem essa. Já tiveram músicas de ter erro gramatical, erro de concordância. Eu falo, não vou gravar. Mas a música é boa. É, mas tá errado. É... E ele não grava, velho. Não é assim. Até porque ele é totalmente contra, nós somos contra uma coisa chamada protecionismo. Mas existe um incentivo e outro é o protecionismo. Não precisa gostar de mim se ele não gosta. Assim, não precisa gostar do meu som se ele ainda não tá gostando, entendeu? E as pessoas também. Não precisa gostar de mim porque gostam do meu pai. Gostem de mim. É isso. Né, cara? Eu acho que é questão de tempo também, pra talvez até a galera... Não tem mais nenhum tipo de questão de... Ah, não. É porque é isso. Tem o porquê. Ah, porque é filho, né? Até porque você tá se despontando muito bem, muito profissional em relação à composição, por exemplo. Tá destacando sua carreira. Mas assim, te incomoda de alguma maneira, assim, falar essas questões e tal? Ter esse nome aliado ao seu pai nessas comparações e tal? Não, é um bônus. Eu fico extremamente orgulhoso. Né? Eu realmente fico orgulhoso. Isso daí, pra mim, é uma coisa que enche o peito. Você cantar uma música sua, ter o reconhecimento e, de bônus, ainda ter um nome relacionado tão grande, assim. Então, claro, você vai galgando pro seu nome chegar próximo, mas pra ficarem duas potências, né, pra ficarem duas, né, dois nomes comparados ali, dois nomes fortes. Mas, pra mim, é só um motivo de orgulho. E o lance da composição, sempre com parceiros, assim, Lucas, você prefere? Porque tu tem esse contato muito forte com, enfim, com o Eliseu, né, com o Cleitinho. E a gente viu até, se eu não me engano, no teu Instagram, vocês foram, vão geralmente pra casa, eu acho que do Cleitinho, do Rodrigo, né, e ficam ali compondo o tempo todo e tal. É melhor pra você compor, assim, com parceiro, você prefere? Eu não sei, eu acho que eu fiquei... Eu acho que fiquei preguiçoso, mas não é que... Com parceiro é muito legal porque são visões diferentes, né? E muitas das vezes a gente fica travado no momento ali da música que a gente quer dizer várias coisas, que a gente fica imaginando o que dizer, o que surpreenderia o público, mas a gente acaba não achando essa saída. E daí, com certeza, vem uma outra pessoa com uma ideia até, às vezes, até mais simples que encaixa perfeitamente ali na música. Então, facilita essa parada. Um exemplo que eu tenho é que a música Linda Voz, que eu compus com meu pai, foi uma música que eu tentei fazer, terminar com diversos compositores e ela não encaixava. Não me encaixava. Aí eu fiz sozinho porque tinha muito a ver com o que eu queria dizer. Só que o tempo que eu demorei pra ela terminar ela sozinha, tipo, foi muito grande, entendeu? Então, como a gente quer... Às vezes não precisa demorar tanto pra uma música ficar exatamente do jeito que a gente quer, entendeu? E vocês fazem assim, tipo, toda semana, determinado dia ali, vocês se encontram, tal... Eles sim. Tem essa rotina, assim, ou não? Eles mais do que eu, com certeza. Eles são muito mais religiosos do que eu nessa questão. Eu sou um pouco mais, assim, não avoado, né? Na verdade, eu tento fazer de... Tento jogar das quatro, tento cruzar, porque o meu sonho principal também é cantar. E aí eu quero pegar essa música e fazer... Me aproveito do que isso gera, tanto de show... Todos eles que também têm esse sonho. Só que eu tô vivendo ele ainda. Eu tô vivendo ele de acordo com o que a parada acontece na minha vida. Então, eu componho, vou pro show. É tipo, mas assim, a prioridade hoje é o cantor. Se a gente for colocar em comparação, assim, é o que você quer colocar mais em evidência. É, o que eu quero colocar mais em evidência seria o cantor. Justamente o que eu falei no começo da... Um pouco mais... É, um pouco antes, é que eu componho pra mim muitas das vezes, entendeu? Componho me vendo cantando. E aí a parada... Pô, encaixa no trabalho ali, pai, tudo mais, que eu sou muito grato. Mas muitas das vezes eu componho pra mim. Mas e aí, quando termina um sucesso, sei lá, como um ponto fraco, pra você acreditar, e você sente, pô, essa aqui... Não, é. E aí, como é que faz pra não mandar? Porque se... Não. Eu acredito que tem essa questão, né? Porque quando a música já tem cara ali de sucesso, eu acredito que você já tem essa... Esse sentimento quando termina a música. Não dá vontade de aguardar pra você e falar, não, essa aqui... Essa música tem cara... Essas músicas... Tem música que tem cara de sucesso e tem música que tem cara do cantor. Eu acredito que Ponto Fraco é uma música que tem cara do Tiago. Pra mim, assim, a gente terminou. Eu conto uma história também que é... Eu compus essa música pensando no Tiago. Comecei... E mandei o começo pro Tiago. E ele não conseguiu... Não deu atenção... Não que não deu atenção. Não deu tempo dele dar a atenção ali devida ali. E a gente acabou não terminando. Foi umas duas, três tentativas. Mandei pro Gab. Também não deu atenção... Não, também não teve tempo. E aí... Acho que na segunda tentativa com o Gab, a gente tava no estúdio, assim, na... Falei... Na... Na gravodisc. Falei... Mano, vamos terminar aquela música lá que eu te mandei? Ele... Mano, vamos! 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 De uns cinco vamos até terminar a música, até fazer mesmo. Tava eu, o Gab e o Fabio... Rodrigues. E aí a gente fez essa música, deu ali... Que é o que eu falei. Eu comecei essa música com pensamento, ela terminou com outro pensamento, graças à influência deles. E deu super certo. Pô, é maneiro, né? O bacana é que tem uma nova geração aí de compositores aí, novos, mas que já tão emplacando sucesso ali, né, cara? Tu falou do Gab, o próprio BG, né? Que a gente tava trocando ideia um pouco sobre ele aqui, né? O Cleitinho, assim, ele já tá há um certo tempo também, mas essa nova leva também. Que começou a estourar agora, né? Que bom, né? Estamos bem servidos aí de compositores, né? Estamos, cara. Estamos bem servidos e servidos de pessoas que têm muita vontade de compor. De emplacar alguma coisa assim. De fazer um efeito na música, assim. Fazer... Deixar seu nome gravado assim. Não pelo ego, mas pelo... Eles são pessoas que todos se preocupam com o mercado, todos se preocupam com a situação do artista, todos se preocupam em criar uma música boa pra colocar um artista pequeno e acontecer alguma coisa nesse artista pequeno, assim. Porque aí a gente quer mais soldados brigando pela batalha na nossa guerra, entendeu? Não manda só a música pro artista grande. Se o artista menor, de repente, quiser procurar, ele acaba tendo acesso também. Sim, exatamente, exatamente. É isso. O próprio Rodrigo Oliveira, a gente tava trocando ideia um dia pelo WhatsApp, aí eu comentei que ia gravar um negócio, tinha um grupo que ia gravar e tal. Ele, não, manda umas músicas aí e tal, não sei o quê. E muitas vezes os grupos menores, assim, ficam meio pensando assim, não, o cara só grava com o Ferrugem, só grava com o Thiago, só grava com o Péricles. E, na verdade, pro compositor, eu acredito que ele queira ser gravado, né? Independentemente do artista. Claro que todo mundo quer entrar no grande, né? Sim. Mas se for gravado, melhor do que não ser, né? Eu acredito nisso também. E o que eu acredito também é no crescimento de um artista, porque a gente... Acho que o meu... Vou dar um exemplo aqui, mas assim... É até delicado, mas assim, o Ferrugem era um sucesso. Sim. Aí, com a influência do segundo DVD, e claro que a gente ajudou, mesmo que minimamente, mas a gente ajudou na ascensão dele, ele foi outro sucesso, entendeu? Então, pô, uma pessoa que saiu daqui pra cá, a gente... Aconteceria isso daí mais três vezes, pelo menos, seria fantástico pra gente. As pessoas voltariam a falar cada vez mais de Samba, entendeu? Isso seria muito legal. Todo mundo ganha, o segmento ganha, os compositores, né? Exatamente. Os artistas. Mas e quanto é disso aí, Lucas? Inspiração e transpiração, por exemplo. Porque o lance de composição, a gente sempre pensa assim, né? Não, o compositor, o cara é inspirado, ele vem com uma inspiração aqui, pá, não sei o quê. Só que também se não tiver o... Por exemplo, ele tava conversando aqui agora há pouco com o Thiago Alexandre, do nosso encontro, ele falou, cara, eu tenho minha rotina ali, ó, de sei lá, acho que era segunda, terça e quarta é compondo, terça e quinta gravando as guias e... Ou seja, tem uma transpiração também muito grande, né? Muito, muito grande. É uma coisa que a gente aprendeu depois de muito tempo, mas tem a transpiração, tem que ser disciplinado. Compor não é... Compor é chato, compor é difícil, né? Imagino. Já tentou escrever alguma coisa? Cara, já tentei algumas vezes no passado, né? Mas confesso que talvez nem eu gravaria minhas músicas. Mas eu acho maneiro... Cara, é uma coisa assim que eu acredito muito no foco, sabe, Lucas? Por exemplo, porra, se eu tivesse ainda na noite tocando e tal, era uma coisa que eu focaria assim pra tentar desenvolver o lance da composição. Agora eu penso assim, pô, agora fazendo outras coisas e tal, aí de repente eu faço uma música agora, que eu acho legal, pô, eu não teria abertura, por exemplo, pra mandar pra um artista que eu ganhei uma proximidade por esse trabalho aqui, entende? Entendi. Porque eu ia pensar, pô, será que o cara vai se sentir meio... Porque parece que eu... Vai ficar meio chateado de dizer que é ruim? É, é. É isso? Eu acho que fica meio... Como é que eu vou dizer, cara? Eu ficaria meio constrangido, entendeu? Em fazer isso. E tem outra questão também, né? Hoje em dia a galera procura muito, me procura assim, muitos compositores estão começando ali e tal, e pensam assim, não, o Leandro tá com todos os artistas ali, próximo de todos os artistas, ele deve ser amigo de todo mundo, vou mandar uma música pra ele pra apresentar pra Fulano, pra Beltrano. Não é assim, não. Aí esses dias mesmo, Leandro, tem uma música aqui, mandaram lá no direct, que é a cara do Bruno. Manda lá pra ele, cara, a cara dele e tal. Mano, qual a liberdade que eu teria de mandar uma música pro Bruno? Ele até aceitaria, porque ele é um cara super educado e tudo mais, mas quebra um pouco ali o... sabe? Eu passo muito por isso também. É até uma pergunta, assim, pra gente conversar mesmo sobre isso, que é o seguinte, muita gente que me... Pô, termina essa música aqui comigo. Tipo, e aí você não tem essa abertura com a pessoa pra como você não conhece a pessoa de fato. Ou então, alguém que pegou... Pô, fiz uma música que é a sua cara. Aí você vai ouvir a música. Ou melhor, você ouve. Eu sou uma pessoa que eu leio todas as minhas mensagens, todas as mensagens que chegam, até as que ficam lá fechadas. Eu leio todas mesmo. Muitas das vezes são coisas que eu não me sinto à vontade de fazer, que é o que você falou. Se você mandar uma música pra mim, e ela for ruim. Eu vou falar que ela é ruim? Tipo, eu vou te desanimar, você nunca mais vai compor, porque... Ou o Lucas vai ficar... O Lucas vai ser o arrogantão, porque... Só ele compõe bem, então. Ninguém compõe bem. Eu fico pensativo. E tem o caso dela, se ela for boa, o que vai adiantar, cara? E se a música for boa e você gostar e mostrar pro Bruno? E ele não gostar da música? Não tem muito o que você levar a música pra frente, assim. Eu acho que é... Eu não sei o que as pessoas querem. Talvez a apresentação, eu acho que é legal apresentar, porque realmente tem muita gente que a gente não sabe que existe. Mas talvez não seja isso que as pessoas que falam comigo querem. Elas querem um aval, tipo... E aí, cara? Tá boa pra você o bastante, assim? Tipo... É... Você faria essa música? Mas a resposta que a pessoa quer é sempre positiva, né? Ela geralmente não tá preparada pra resposta negativa, né? Digamos assim. Aí, outro exemplo. Você, compositor, não tem nenhum tipo de prioridade quando seu pai tá escolhendo repertório. Ou seja, você, filho do Pericles, apresentando a música pra ele, você não entra em vantagem. Não. Imagina alguém de fora que, de repente, o Leandro apresente uma música pra ele. Por exemplo, não vai fazer a diferença. Ele vai escolher a que ele achar melhor. Não é porque... Entende? Agora, esses dias... Olha as histórias, né? Esses dias um rapaz me mandou uma música que ele gravou. É um cara que eu já tenho uma certa intimidade, né? E aí ele perguntou. E aí, gostou? E, velho, de fato, a música não me agradou, assim. De fato, ao meu ver, é uma música que não caiu no meu gosto. Não quer dizer que não grave. Porque é aquela história. No meu gosto não caiu. Mas, de repente, né? Aí eu pensei, cara, se eu falo que eu gostei... Pô, vou tá mentindo, né? Eu falei, cara, vou falar a realidade, mas... Falei, cara, ó... Eu confesso que eu não gostei. Eu acho que é um papo... Falei. Eu acho que é um papo... Não sei, não gostei muito da melodia, achei tal. Mas, pô, mano, não quer dizer que não vai dar certo. Eu só não gostei. Mas não fica chateado, viu? Eu ainda mandei assim. Não fica chateado. Aí ele, não, Brito. Pô, que isso, cara? Eu queria ouvir isso mesmo, mas a gente fez. Porque a gente pensou isso, isso, isso. Isso, isso. Falei, cara, maneiro. Vai fundo. Mas é porque é um amigo. Se for uma pessoa que eu não conheço, eu não falo por quê. Vai parecer que eu sou o escroto, né? Ainda tem que falar cheio de tato. Que responsabilidade complicada é essa de você ser o filtro de uma música de alguém? Eu, muitas das vezes, eu fico de fora dessa situação, porque é muito complicado. É, às vezes, o melhor, né, Lucas? É o cara acreditar e ir, né? Não depender de um feedback de alguém, né? Sim, sim, sim. Eu acho que é o melhor, né? Muito melhor, exatamente. Eu compus muito em casa. Muito. Eu morei com meu pai até os 26 anos. É. Até os 26 anos eu morei com meu pai. Tenho 28 hoje. Vou fazer 29 daqui a pouquinho. E eu cantava no banheiro, fazia compunha no banheiro, ficava gritando eco, pai e tudo mais. Eu compunha muito. Mas foram poucas as vezes que eu cheguei no meu pai perguntando se ele gostava da música. E nenhuma dessas vezes ele gravou a música porque eu apresentei pra ele dentro de casa, entendeu? E as coisas que aconteceram não aconteceram de imediato com o meu pai gravando, entendeu? Sim, sim. Então, muitas das vezes, o aval da rua, desse bagulho das pessoas cantando, realmente foi melhor, né? Claro que poderia acontecer o contrário, mas deu certo eu apostando naquilo sem meu pai falando é bom ou é ruim, entendeu? É. Às vezes é isso. É, cara, o lance é acreditar mesmo, né? Sim. Outro papo que rolou aqui com o Doce Encontro foi esse, cara, acreditar no som, acreditar nessas questões que o grupo desenvolveu, de personalidade, seguir, né? Que o artista desenvolveu, né? E o lance de cantar, por exemplo, que é o teu foco mesmo, né? As influências também vocais do seu pai é muito grande, assim, né? É, sim. Porque existe uma questão de genética, não tem jeito, né? O jeito, né? O timbre, né? Sim, sim, sim. Eu acho que quem passa por isso um pouco também é o Jonathan Alexandre, né? Porque como ele é sobrinho do... Cara, é parecido demais. Ele tem... Ele tem aquela personalidade parecida, né? Enfim, naturalmente por ser genética ali, né? Sim, sim, sim. E as pessoas comentam isso também, do timbre, né? Do jeito de falar, né? Porque tem uma semelhança natural, obviamente, né? Natural, natural. E a gente... Eu acho que também, além da genética, tem essa parada de você observar e idolatrar aquela pessoa ali e você falar, quero ser dessa forma, assim, né? Então, eu acho que tem. É muito parecido, muito parecido mesmo. Eu vejo com bons olhos, é muito legal. Por enquanto, ninguém falou que é ruim, né? Você canta igual ao seu pai, mas você canta ruim. Tipo, canta mal. Não tem, não. Tá muito igual ao seu pai. Nunca falaram que era ruim, então tá bom. E ir na... Tu vai lançar agora um trabalho, né? Já tá gravado? Tá, tá gravado. Nós gravamos cinco músicas com o Boris. Boris, meu. Não, o grande Boris. Nosso amigo. Gente boníssima. Gosto muito dele. Não, não, não conheço. Eu conheci ele no meio da pandemia. No meio do... É, da pandemia final do ano passado. Assim, quando a gente já pôde sair um pouquinho de casa. Pessoalmente, ele já tinha gravado... Eu já havia gravado algumas músicas minhas. Tinha falado com ele pouca coisa por WhatsApp. E aí, vim no estúdio dele. A forma como ele me recebeu. A forma como ele acreditou no trabalho. E já... E o que me motivou a sair de São Paulo. Santo André, mais precisamente. Pra vir pra cá. Foi justamente isso. Ele abraçou o trabalho, assim. Acreditando na parada. Acreditou no meu sonho. Que é o que eu tô buscando. Acreditando pessoas que acreditam em... Que sonham da forma que eu sonho. Entendeu? Na valorização de trabalho. No crescimento. Em deixar alguma marca legal. E que as pessoas se espelhem. Vejam o suor. Vejam o que é... Que é caro. Que é... Não que é caro. Mas assim... Deem o devido valor que eu quis colocar no meu trabalho. Tanto na minha voz. O tempo que eu passei cantando pra ninguém. O tempo que eu passei compondo... Cantando pras paredes. Entendeu? Então... O Boris. O Boris ele ganha... Ganha as pessoas nesse contato. Assim, né? Porque ele é um cara realmente que sabe receber. Que sabe conversar. E eu já... Como é que eu vou te dizer? Eu sou... Me considero hoje bem amigo do Boris. A gente troca muita ideia. É um cara que... E ele me conquistou como amigo. Exatamente nisso, cara. Quando ele conversa contigo. Ele mostra que valoriza o que você faz. E que aquilo é importante, né? Então... Nisso ele... Enfim, ganhou a confiança do De Propósito. Na época que... Os meninos até perguntaram. Ih, Leandro. Pô, você acha que é legal gravar com o Boris, né? Eles me perguntaram na época, né? Que legal, cara. E o Matheus lá do De Propósito, com a vaquinista. Pô, Leandro. A gente quer gravar e tal. Antes de mandar áudio, né? A gente quer gravar. O que você acha? A gente tá pensando aí. O que você acha do Boris? Eu falei, cara. Acho fantástico. Passei o contato e tudo mais. Olha que legal. E aí eles ganharam ali a proximidade que tem até hoje, né? Estão gravando até hoje. E é importante, né, cara? O produtor tá junto, né? Realmente acreditar no trabalho, né? Eu acho fantástico isso daí. E fiquei impressionado com o fato de você falar do De Propósito, que é a prova viva... Que é a prova de que um bom trabalho pode acabar melhorando a vida de uma parte de gente que acreditou nesse trabalho, né? Sim, sim. Aconteceu isso comigo no Ferrugem, que o sucesso dele acabou automaticamente sendo o meu, o sucesso do Cleitinho. O Lincoln provavelmente mudou de vida também. O Thiebio provavelmente acrescentou muita coisa na carreira dele. São pessoas que acreditaram no trabalho, fizeram a parada... Claro que nas suas devidas escalas, né? Eu sei. Mas eu confesso, o Ferrugem mudou a minha vida. E provavelmente o tanto é assim nessa relação do Boris com o De Propósito. Você também provavelmente tem alguma porcentagem de culpa nisso aí, e também eles na sua... Sim. Eu não sei até onde, mas deve ter. Cara, é exatamente isso. Por exemplo, o fenômeno que está acontecendo em Brasília, assim, né? Dois grupos que estão aí no... Enfim, numa ascensão muito grande. Nunca vista em Brasília, assim, né? É uma coisa muito surreal. Movimenta todo o cenário do samba em Brasília e acaba beneficiando todo mundo, né, cara? É igual você falou. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo tem um benefício, porque a cena melhora, né? Se aquece na cidade. Os holofotes também. Os holofotes. Pô, eu lembro quando eu comecei o canal, né? Fazendo os vídeos lá, tal, não sei o quê. Muita gente comentava. Pô, mas tu é do Rio? Tu é de São Paulo? Brasília? Não, Brasília. Brasília... Agora já é diferente, né? Quer dizer, as coisas vêm melhorando, né? E os grupos que começam lá, eu sinto que agora tem mais confiança, né? Que pode chegar. Porque tem exemplos próximos ali que deram certo, né? Isso é bacana, né, cara? Porque você vai criando um cenário propício a surgir novos grupos, novos artistas. Isso é bom. Novos compositores também, né? Sim. Pô, tem um compositor... Cara, se eu esqueci o nome agora, é foda. Mas eu vou tentar lembrar até o final. Que é um garoto novo, cara. Tem tipo 18 anos e começou a compor, mandar umas músicas do jeito certo, né? Tipo, olha que coisa legal, né, cara? Às vezes não é nem mandar, é você estar postando ali porque alguém vai ver uma hora. Eu acho melhor. Não é? Eu acho melhor. Porque fica menos direto, né? Sim, sim. Você realmente cativa a pessoa. A pessoa vai ouvir e ela vai atrás da música que ela gostou. É. Você não... Não é porque você pediu muito, é porque ela realmente gostou do negócio. Sim. Eu acho melhor. Cara, aí foi isso. Ele começou a postar, eu acho que me marcou em alguma lá ou mandou no meu direct, não sei. Eu entrei e comecei a seguir ele. Várias músicas muito boas, tá? Acho que é Wanda esse o nome dele. Depois, olha pra mim, Zé, no meu Instagram, por favor, Wanda esse alguma coisa. Eu não posso deixar de falar, senão ele vai ficar chateado. Não é? É legal falar. Ele sabe que é dele. Mas na hora que ele ouviu o nome dele, ele vai ficar muito feliz. É. E essa questão que você falou, por exemplo, dos caras que te procuram pra compor contigo. É complicado também, né? Porque, por exemplo, você tem que ter uma afinidade. Como é que é isso, assim? Se chegar o... Sei lá, chegar o... Até um cara conhecido mesmo, assim, que você não tem muita afinidade. Rola só uma composição? Depende dessa afinidade, assim. Não, cara, eu não vou fechar a porta, pelo amor de Deus. Essa semana mesmo que passou, eu fiz uma música muito boa com um menino novo. Eu nem sabia, ele é percussionista, eu nem sabia o que ele compõe. E eu vou cometer a mesma gafe de esquecer o nome dele. É um saco isso, né? Mas eu não vou lembrar agora. Mas eu fiz uma música muito legal com ele. E percussionista, eu não sabia o que ele compunha. Cara, ficou legal pra caramba a música. Então eu não vou fechar a porta, claro, porque se chegar, bater a inspiração, vamos fazer uma música nova. Vamos fazer, vamos fazer. Mas eu, cara, eu confesso que eu não tenho nem tempo de compor com os caras que estão lá toda terça-feira compondo, sabe? Tipo, muitas das vezes eu vou chegar atrasando, vou chegar atrasado, vou chegar atrapalhando a ideia deles. Então, assim, aí eu não consigo ir nesses caras que eu já sei que a gente já tem afinidade, então compor com uma pessoa muito mais nova. É mais, acho que é tempo, às vezes, muitas das vezes. É oportunidade também, no sentido de, pô, calhado, o cara tá num local que você tá ali de bobeira, Pra eu estar aqui no Rio de Janeiro, terminou de gravar aqui, sei lá, e de repente, pô, vamos ali, encontra um cara, sei lá, é questão de ocasião mesmo, talvez. Exatamente. Pô, é, eu acho que é mais isso. E aí, entra aquela parada da transpiração, né, que você falou, a gente, nós fizemos um, um camping muito legal outro dia, que foi, pelo menos é mais, lá no escritório do Dudu, lá no estúdio do Dudu. E tinha o Rafael Almeida, tinha o Dandan, o compositor das músicas do João Gomes, o Rafael Almeida, que é filho da Solange Almeida, são pessoas novas, são pessoas novas no meu cenário, assim, pra, pra, a gente nunca compôs junto e saíram músicas legais, assim, foi muito interessante. pagode, assim mesmo, porque juntou compositores de outros estilos também, rolou legal? Rolou muito, muito legal, acho que eles saíram ali com quase 20 músicas, se eu, se eu, se eu não me engano, assim, somando ali umas 15 músicas, tinha no mínimo umas 15 músicas, pro próximo bate-bola do, 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 menos é mais, eu não sei, nem sei se eu podia falar, mas agora tá falado. Agora, esquece, não corta não, hein? Furo de reportagem, ó, novo trabalho do menos é mais, já sendo, produzido aí. É, já está no fundo. Inclusive, vou fazer uma coisa inédita aqui no podcast, vou mandar um áudio aqui pra rapaziada, pra mandar o nome do compositor. Tá, tá. Tem um grupo aqui, ó, pessoal, seguinte, tô com o Lucas Morato aqui, fazendo um podcast aqui, e a gente tá falando dos novos compositores. Como é que é o nome daquele compositor aí de Brasília? Aquele garoto, vocês me mandaram um vídeo dele, que tem uma música maneira, você fala, pô, essa aqui dá pra gravar e tal, manda o nome dele aí, pra não deixar de falar aqui no podcast. É. Tem que falar, valorizar, hoje em dia é importante, né, cara, pô, é um cortezinho ali, que de repente o cara vai colocar no Instagram dele, alguém vai ver, vai marcar, e é assim que começa, né, cara? Sim, 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 exatamente, eu acho legal isso também. Qual a maior dificuldade hoje, assim, Lucas, pro trampo de cantor que você tem? Que você vê assim, pô, essa aqui é a minha maior dificuldade hoje, seja a questão de mercado, de, sei lá, de shows, o que você vê hoje, como é uma dificuldade pra tua carreira de cantor, cada vez crescer mais, assim? Cara, o que eu tive muito, muito problema durante muitos anos, foi a organização. Eu, eu acreditei, de, de, bom, enfim, foi a organização, vamos, esse ponto é, é o primeiro. vamos falar daqui, da organização. E, e, eu acredito na, na questão das pessoas acreditarem no meu sonho, de maneira organizada, não, não que a parada seja, de maneira, louca, assim, que você, eu não acredito que você realmente precisa estar em todo lugar, a toda hora, mas eu acho que é legal você, tá nos lugares certos, na hora certa, entendeu? E acho que essa questão é muito mais interessante. Eu precisava, eu precisava de, de pessoas que entendessem que, sobrevalorizar o trabalho, sobre, pessoas que vivessem aquilo, se, se a gente vai comer ovo hoje à noite, a pessoa vai comer ovo com a gente, e se ela, for comer filé, ela entenda que tem gente trabalhando por ela ali, que não quer comer, que também quer comer filé, é, é um pouco disso, uma pessoa, a pessoa que viva, de fato, o, o, o trabalho da gente, e, 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 montar a equipe é difícil também, né? você, você perca menos tempo. Sim. Entendeu? E aí, eu acho que, por mais que fique cansativo, é cansativo, não é bom o tempo todo, mas, quando vai ficando cansativo, você vê que, você acredita que você está indo no caminho certo. Sim. Então, acho que você nunca vai perder o soldado, quando está todo mundo realmente acreditando nisso, entendeu? É isso. E, assim, aquela história, né? Do, do, saber os atalhos do campo, igual a gente quando o jogador é, 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 experiente, né? A mesma coisa, né? Você com organização, você se cansa menos, digamos assim, durante o jogo, né? É isso, exatamente, exatamente. E aí, começou a melhorar isso, assim, essa questão da organização? Pra mim, o Neto está aqui, tem que falar que sim, estou falando aqui, não, sério, e aconteceu de maneira inusitada, né? O que ele falou, antes de ligar as câmeras, foi que a gente, eu ia ligar para ele, eu estava desesperado, desesperado assim, eu fazia muito show, muito show de pouco efeito, sim, entendeu? Muito show de pouco efeito, claro, sempre tem alguém vendo a gente, isso daí é inevitável, isso é legal pra caramba, mas muito show de pouco efeito, a gente não, a gente acabava, quando ligou o automático, aí eu comecei a ficar preocupado, entendeu? No automático, assim, eu falei, não, peraí, preciso desligar o automático, preciso de alguém que realmente vai filtrar essa parada, falar, não vai aqui, porque aqui não é legal, vamos ali, ou então alguém que me ouça, fala, eu não gosto de ir aqui, porque aqui tem isso, isso, isso e isso, se a gente for aqui, agrada o pessoal que gosta do nosso trabalho ali também, vamos, vamos comigo? Aí o Neto, foi a primeira pessoa que falou, o Neto, eu não sabia nem quanto ele ia ganhar, quando ele pegou, ele já falou sim já, entendeu? A gente fez uma reunião só, ele falou, mano, vamos, vamos marcar uma reunião, aí a gente marcou a segunda reunião que foi presencial, a primeira foi de telefone, e a segunda presencial a gente já estava, não naquele final de semana, no próximo final de semana já estava cheio de show do Neto, e saindo esses shows que eu não acreditava mais, essas paradas que eu não acreditava mais, esses compromissos. Quando você fala shows assim de pouco efeito, de repente são aqueles shows que não estava tão cheio, ou de repente, enfim, você terminou o show e não sentiu, enfim, o que seria esse pouco efeito assim que você diz? É, eu acho, sei lá, mano, acho que a gente, sabe quando você desce do palco frustrado, não é vazio, já tocou numa casa, você é músico, sabe quando você toca numa casa cheia, de gente de costa para o palco? Porra, isso é horrível, é um pouco disso, muitas das vezes você prefere tocar numa casa lotada, de gente ali se debatendo para estar junto com você, isso é o sonho, é o sonho, muitas das vezes nem é, financeiramente nem vale tanto a pena, mas é o sonho que a gente quer, a gente quer o reconhecimento, não vamos ser hipócrita, era isso. Pô, posso contar uma história aqui que eu lembrei agora? Fala, fala aí. Olha só, tem um grupo lá em Brasília que a gente agencia lá, que é o grupo Fala Comigo, né? Sim, conheço. Aí eu fico, enfim, a gente tem os eventos lá e tal, aí teve um evento uma vez, que o cara, o dono da casa, ele transmite futebol, sempre tem esse lance, tem o futebol e depois tem o pagode, só que nesse dia, estava tendo o pagode e o futebol ao mesmo tempo, porque eram duas partidas importantes, não sei o que, enfim, e aí o grupo estava tocando e aí na beirada do palco assim, ele colocou mesas, cadeira assim, cadeira de costa para o palco e a TV aqui. Aí na hora que eles estavam tocando lá, essa mesa da frente assim, do palco da frente, a galera estava de costa assistindo o jogo. Cara, uma coisa que incomoda a gente assim, que ou você que toca, ou você que já tocou, como era o meu caso, cara, eu me sinto assim como se estivesse sendo desrespeitado, ou desrespeitando o músico que está ali, né, cara? Aí eu falei para o dono, eu falei, cara, você tem que decidir, ou você dá ênfase na música, ou dá ênfase no futebol, né, cara? Porque é um desrespeito com o músico, né, cara? É complicado, eu me sinto muito mal, muito mal, eu não, eu, 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 eu me incomodo também quando coloca a bebida em cima do palco, que aí, beleza, aí o cara, você está vendo que o cara, não é que ele está curtindo, é que ele está no melhor ponto de vista para as pessoas verem que ele está com a bebida ali, sabe? Eu, eu, sei lá, eu fico, é, pode nem ser, mas às vezes eu acho que é. Chega lá e bota aquele copo no palco assim, fica de costa ali e tal. um garrafãozão assim no seu pé e você, fuma aqui, olha na sua cara, nossa senhora. A vontade de dar um picudo na garrafa assim. É, é, é só esse tipo de, assim, pô, velho, é esse tipo de show que me incomoda, não todos, mas tem, acontece, tem vezes que você desce do palco frustrado, mas assim, realmente, e é isso, nem todo show vai ser bom, mas a gente tem que começar a se blindar dessas situações, acho que até a pessoa vai começar a te valorizar melhor, quando você fala, mano, aqui não vale a pena, aqui talvez não vale a pena, não tem a ver comigo esse trampo. A música ali, ela tem que, no seu caso, acredito, você quer tocar em locais onde a sua música seja o primeiro plano da situação aí, né, que as pessoas, poxa, todo mundo quer ir pra balada, né, mas pô, vamos dar aquela atenção quando for o show ali, né, pelo menos pra respeitar o trabalho, né, da galera, né, isso no geral, não só o Lucas, eu digo assim, no geral é importante a galera ter essa consciência, né, e agora aqui, ó, pra não deixar passar, me responderam aqui, ó, inclusive os meninos falam comigo, que eu mandei pra eles aqui, ó, Sanderson Viana, o nome do rapaz. Sanderson, você errou por uma letra, você falou Wanderson. Falei Wanderson, olha só, Sanderson Viana, e parabéns aí, viu Sanderson, e sucesso, Deus abençoe, quem sabe um dia você não vai ter uma música gravada por um artista grande aí, enfim, como o Lucas tá sendo, e é isso, pra acertar tem que tentar, não tem jeito, né, não tem, tem que continuar. A gente não faça uma música junto, por favor, me dê essa moral, me dê essa moral. E, e como é que estão, assim, os projetos, assim, agora? Porque tem essa questão do cantor, que é o primeiro plano, né, o CD gravado, né, o EP, né, como é que vai ser esse prosseguimento, vai lançar separado, tudo junto, como é que vai ser? A gente vai lançar de música por música, né, de pouquinho em pouquinho, a gente quer voltar a postar coisas, isso daqui não dá pra falar, porque é fato, a última música que eu postei foi em 2018, então, claro, tiveram algumas coisas esporádicas ali, mas os últimos eventos, assim, nas plataformas, foram em 2018, então a gente quer voltar a postar de pouquinho em pouquinho, alimentar também o pessoal de conteúdo, eu acredito que tem bastante gente com sede das minhas composições, das minhas músicas, tem gente que me esbarra pelo Brasil inteiro falando sobre os meus dois CDs, eu tenho dois CDs gravados, muito bons inclusive, muitas músicas boas pra caramba, que foram regravadas depois pela galera, algumas músicas regravadas ali, quer dizer que esse pessoal ouviu, gostou também, e acreditou no projeto, então a gente não tava no caminho errado, e a gente vai postar de novo, e aí eu lancei em 2018 um CD, um EP que não tinha composições minhas, e agora eu lancei um EP, vou lançar, estou prestes a lançar um EP, que tem de cinco músicas, quatro são minhas, então, uniu um pouco os dois trabalhos, porque eu acredito também nos dois, entendeu, e se Deus quiser até o final do ano, gravar alguma coisa cheia, realmente, com o pessoal lá cantando com a gente, agora que as coisas estão voltando ao novo normal, gravar alguma coisa interessante aí no final do ano, que é a nossa grande aposta, a nossa grande vontade, não é isso? Esse lance de plataforma digital é, não só a plataforma, rede social, YouTube, se você não tiver sempre lançando ali, você perde muito, você fica com aquele número de ouvintes, por exemplo, vai caindo, enfim, o engajamento vai caindo, então hoje em dia o cara meio que refém, sempre tá lançando, sempre tá alimentando, e eu tenho ouvintes fiéis, meus números ainda são interessantes, mesmo que a parada não, que eu não tenha postado, as pessoas ainda ouvem bastante, assim, então isso é muito legal, que eu não sei se é o fator sorte, que eu falei no começo, mas o pessoal tá comigo, e eu creio que eles mereçam coisas novidades, né? E por que teve esse vácuo assim, tipo, pô, 2018, aí o que que rolou assim, que demorou tanto a gravar de novo e tal? Cara, buscando essa organização, eu mudei muito de gestão, porque eu acabava entrando em algumas, em alguns escritórios, em algumas gestões que não acreditavam, da forma que eu acreditava, entendeu? Acreditavam no que eu acredito, então como haviam esses desencontros assim, eu preferia dar o passo pra trás, as pessoas já estavam engajadas, já estavam trabalhando, já tinham seus sucessos, seus projetos, seus produtos, pra mim é mais interessante não fazer parte, assim, eu quero marcar uma reunião, eu não consigo falar com você, sobre o problema que eu tô tendo, tá entendendo? então, se eu ligar pra você, teve um show que não foi tão legal, aconteceu uma coisa chata, e foi o contratante, você vai me atender? Pô, não vai atender, então, então eu tô sozinho, então é melhor ficar sozinho, se for simplesmente pra sobreviver, eu consigo fazer sozinho, e aí, claro, agora vamos apostar em crescer? Vamos apostar em crescer, aí vamos atrás de alguém que, que entenda aonde a gente quer crescer, por isso, então eu sempre, acabei, depois que eu saí do meu primeiro escritório, eu acabei mudando muito de gestão, porque tava tentando encontrar a mesma organização. Porque também não adiantava gravar uma coisa assim, meio que de qualquer jeito, se não tivesse com essa, com essa equipe mais junta, com essa questão mais organizada. Sim, corri o risco de dar certo, e dar certo muitas das vezes, se você não tem um preparo, se você não está organizado, é ser pago em moeda, porque você não vai conseguir segurar tudo, então uma parte de dinheiro e moedas, você vai cair pela mão, uma hora que você não vai dar conta de tudo, não vai ter organização, não vai reaplicar esse dinheiro, para parar de crescer mais, ou manter, então muitas das vezes é melhor que, não dê certo naquele momento, não que é melhor dar errado, mas é melhor que não dê certo daquela forma, entendeu? Então eu acreditava nisso. É a hora certa também das coisas, agora com uma situação mais organizada, talvez venha um, sei lá, um audiovisual, um DVD mais à frente, Deus quiser, porque a galera, hoje em dia a galera gosta e precisa ter aquele vídeo ali, te vendo, sim, a gente acredita que o EP já vai ser um audiovisual, já vai ter alguma coisa de visual pessoal, criar, né, me vê, me vê, agora eu estou malhando, estou toda a academia, cheio de academia, bagulhinho, tomando whey todo dia, pode ver, tem que fazer valer esse esforço, sim, sim, mas aí a gente quer fazer um projeto também maior, que é juntando os sucessos, o que aconteceu, todos os sucessos, minhas composições, aquilo que a gente acredita, música inédita e tudo mais. Isso é maneiro, porque tem bastante, tem bastante carta na manga aí, né, porque tem todos esses sucessos que a galera já conhece nas vozes dos outros artistas, né, colocar junto ali essas músicas inéditas, né, para mostrar esse teu lado cantor também, não só de compositor, né. Exatamente isso, eu acredito que seja um projeto promissor, você acredita também, mano? Eu não acredito que não, como não, só sucesso, porque a galera, a galera sempre pergunta assim, pô, eu vou gravar música inédita, eu vou gravar regravação, eu vou fazer regravação, no seu caso, você vai fazer a regravação totalmente confortável, porque as músicas são suas, né, então assim, e é meio que uma forma diferente de mostrar o compositor interpretando a obra, que vai ficar diferente, né, não é a mesma coisa do Ferrugem cantando a sua música, do Tiaguinho cantando a sua música, né, cara, eu acho maneiríssimo, assim, hoje em dia o artista, ele que está buscando uma visibilidade, tem que ter um audiovisual ali, né, a galera cantando as músicas dele, né, e é um desafio, né, porque ao mesmo tempo é legal o lance do disco, né, do CD, né, do EP, é legal, né, mas o ao vivo ali hoje em dia é o que mais funciona, né? É, não ao vivo, mas eu acho que as pessoas, eu sou muito fã, por exemplo, de plataforma agora, eu realmente vou para a academia vendo vídeo, então, e eu assisto, eu gosto de ver a performance da pessoa, não ao vivo, mas, mesmo que seja no estúdio, mas, você vê o sentimento da pessoa, eu acho que é legal, você cria uma identidade, você vê a pessoa fazendo, é, então, eu acho muito legal, eu acho, na verdade, assim, imprescindível, é, imprescindível, exatamente, exatamente, e a academia, todo dia vai assim, está malhando firme? Todo dia, cara, todo dia, todo dia indo lá, mudei algumas formas de malhar, agora estou indo para a academia mesmo, academia, fazia funcional, aí mudei ali, fiz um pouco de malhação, mas não tão focado na malhação, era bem funcional, focando emagrecer, mas eu via uma parte de gente ganhando braço, ganhando o ombro, e eu, agora eu quero ficar emagreço, porque quando emagrece muito, assim, se não malhar, fica, fica diferente, enxugado, assim, digamos assim, é, pô, fica diferente, eu não gostava, tu perdeu quantos quilos nessa brincadeira? Eu perdi 64 quilos, 64 quilos, cara, eu cheguei a 96 quilos, a cirurgia foi quando assim? 98 quilos, perdão, oi? A cirurgia foi quando? A cirurgia eu fiz no final de 2018, no final de 2018, aí, eu lembro que no primeiro mês eu perdi 17 quilos, e aí vai perdendo porcentagem de quilos, assim, aí eu cheguei aos 98, aí eu cheguei, vai, 105 quilos, aí foi quando eu criei esse negócio de, preciso malhar, senão eu vou perder essa cirurgia, senão eu vou perder o resultado, que eu já vi pessoas perdendo, eu falei, mano, e eu quero chegar pelo menos, eu preciso chegar naquele corpo que eu imagino ali, pelo menos, né? Aí teve, tive reganho, final de ano, é o nosso, é o meu maior inimigo, porque eu chuto o balde mesmo, quero saber de nada, e agora eu tô voltando atrás, e criando esse gosto por academia, que pra mim, acho que isso daí é, tem muito a ver, você cria gosto pelo método que você vai fazer, né? Você precisa colocar isso na sua rotina, porque se fosse... mudar o hábito mesmo, né? Isso, isso, você precisa sentir falta, eu sentia falta de fazer o funcional, quando eu parava de fazer o funcional, eu sentia falta, agora eu quero começar a sentir falta da academia, eu vejo tanta gente indo pra academia, não deve ser tão difícil, assim. Mas chegou ao ponto de fazer a cirurgia, mas chegou a tentar, antes da cirurgia, tipo, tomar remédio, fazer não sei o que, e tal, ou tentou tudo isso, ou tipo, a primeira situação já foi a cirurgia? Tentei, pra eu virar um nutricionista, é só fazer a faculdade, assim, só... Eu sei todos os métodos de emagrecimento, o que me fez mal, o que me fez bem, e aí, os métodos que eu usava, na verdade, estavam me fazendo mal, entendeu? Esse foi o meu maior problema. Então, eu tentei, teve uma vez que eu emagreci 25 quilos, assim, só que ao mesmo tempo que você emagrece fácil, que não foi fácil, eu fiquei sem comer, tomei remédio, ia pra academia, assim, mas ao mesmo tempo que foi fácil, vem o final do ano, aí vem um rebote sinistro, Eu tô magro, eu tô... Esquece, eu já tô... Mano, foram 14 quilos, em questão de um mês, assim, que eu relaxei. Caramba. 14 quilos em um mês, mano. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Esse lance de remédio é perigoso, né, cara? Não sei se tu acompanhou a cantora do grupo Calcinha Preta, né, que faleceu. Sim. Paulinha, né? E disseram que ela... Disseram não, na verdade, foi constatado que ela tomava muito remédio pra emagrecimento, pra se manter magra, e tudo mais. Não sei se foi diretamente isso a causa da morte, né, mas era algo, assim, que ela tomava bastante, né? Cara, foi complicado. E se não... Nem todo o corpo reage igual, né, cara? Então tem que ter cuidado, porque eu vejo muita gente, hoje em dia, comprando lá o saque-senda da vida e tomando, tomando as coisas. Sem controle, né, cara? Tem que ter muito cuidado, né? Uma coisa que eu mudei, cara, uma coisa que eu mudei no meu estilo de vida foi tomar água. Eu não tomava nada de água. E quando eu aumentava a quantidade de água, eu ia muito no banheiro. Hoje eu consigo tomar bastante água, acho que o corpo acostumou, que eu vou tomar bastante água e tá tudo certo. E inclui essa parada do rim. Eu não sei, eu volto a dizer, como você disse, eu não sei se foi esse o problema dela. Mas eu, meu primeiro emagrecimento, eu não tomava tanta água. Eu desidratava, e desidratava, você perde o peso. Então você não quer ficar tomando muita água, e tudo mais. E aí eu comecei a burlar o remédio. Ficar sem tomar água, aí vinha resultado. Ficava sem comer, e continuava vendo resultado. E só tomando remédio, só tomando remédio. Tinha vez que eu ficava dois dias sem comer. Caramba! Tipo, eu ia comer no meio do segundo dia, entendeu? Era bem complicado, assim. Porque o remédio tirava o apetite, aí você conseguia... É, Exatamente. A única coisa boa que eu tomei o remédio, que ele era para pessoas com dislexia. Eu compunha muito, cara. É mesmo? Eu compunha muito. Eu ficava do nada, assim, tomava remédio, ficava muito... É um fetaminazinho aí. É um fetaminazinho, exatamente. Exatamente. Eu também estou quase um nutricionista, quase um endócrino, não sei. Aí, a gente sabe muito, pô, sobre essa parada. E dá certo, mano. Mas o problema é manter. Para mim, eu já era desregrado, eu já era uma pessoa muito relaxada para essa parada. Então, para eu meter o pé na jaca de novo, era facinho, sabe? Então, 14 quilos. Cara, é muita coisa. E, assim, depende muito da força de vontade, assim, também, né? Porque não é só porque fez a cirurgia que está tudo certo, né? Sim, não é. Depois você precisa manter tudo e tal, manter o... Mudar o estilo de vida mesmo, né, cara? Mudar o estilo de vida e beber. Hum, beber. É. É muito difícil. Hoje eu já cheguei no fato de... Na parte de beber e sentir estranho ao gosto do álcool. É mesmo? Cara, é, né? Não tem... O Neto também teve um emagrecimento muito... Mas ele não está estranhando o gosto do álcool ainda não, né? Ele já acostumou a colocar o álcool na dieta. Não, mas o Neto emagreceu muito no meio da pandemia. E para cantar mudou, assim, mudou muito? Mudou, 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 mudou. Antes a gente... Eu tinha que fazer muito mais esforço no diafragma, né? E provavelmente também mudou alguma coisa aqui, o instrumento ficou um pouco menos obstruído, né? É, sim. E aí provavelmente muda a emissão, mas a parada de... Que é muito mais confortável cantar agora é fato, assim, muito mais tranquilo. Não sempre ficava com aquela voz fechada, assim, ou a parada assim. E com uma dificuldade do diafragma. Mudou, para mim mudou muita coisa, assim. Fala a questão da qualidade de vida, do fôlego, né, cara? Sim. A performance no palco que você falou. Performance, sim, é, exatamente. É verdade, isso daí mudou muita coisa. Boa. Eu já tentava manter, mas... Agora realmente é melhor, assim. Eu baseio... Essa performance faz parte do meu show. Dançar, girar, pular. E o repertório do teu show, assim, ele está mais nas suas composições? Como é que você faz? Ou pega outras músicas também? Coloca ali. Como é que é o show do Lucas Morato hoje, assim? Eu tento pegar algumas músicas que tenham a ver com as minhas composições, né? É bem baseado nas minhas composições, nas músicas que eu gravei. Conto essa história durante o meu show e aí vou cumprimentando com algumas coisas que tenham a ver. A gente acaba fazendo cover, canto algumas músicas do meu pai, porque é muito, muito, muito pedido. Eu tentei fugir demais de Melhor Eu Ir, mas não deu. É, viu? Eu nunca queria cantar essa música. Não, mas canta, Melhor Eu Ir, Melhor Eu Ir. Falei, tá bom, vou cantar do meu jeito também. Para evitar comparações, você queria fugir? Não, é porque eu achava difícil mesmo. Eu não queria me comprometer, porque aí é a comparação, né? É a cobrança. Pô, vai cantar a música do seu pai, você tem que cantar igual. Não vou cantar igual, não tem como. E aí tem que cantar igual. Eu falava, velho, vai ficar ruim. E é aquele tiro no pé, né? Aí beleza, eu comecei a cantar do meu jeito lá. Foi dando certo. Foi a parada acontecendo. Aí agora a gente tem um momento pedicles para as pessoas compararem. Legal, ficou legal no nosso show. A gente está querendo acrescentar mais coisas e colocar as nossas músicas agora, que já passou da hora, né? Sim. É, só que eu peguei emprestado. Sem pedir. Qual é a que você fala? É, eu falo essa música do meu pai. Vou cantar como se ela fosse minha, hein? É tipo minha, finge que é minha. E ele já foi num show seu assim para dar uns toques depois? Ou não? Já, já. Já foi em alguns shows. Teve um show aqui no Rio de Janeiro que ele apareceu de última hora. Tá longe, tá longe. Teve uns shows, um show aqui no Rio de Janeiro que ele apareceu de última hora, cantou, subiu. Tá longe ainda? Não, agora acho que tá bom, tá, Zé? Tá legal. Só acostar, ele só acosta assim. É, quando encostar aqui, aí tu pode puxar para cá se tu quiser. Ah, tá, boa, sim. Isso. E aí ele já apareceu nos meus shows, foi bem legal. Ele, da mesma forma que ele evita esse prote... Eu fiz barulhinho agora. Eu fiz barulhinho? Ah, não, é porque tem um taco com problema no cabo aqui, ó. Isso, para aí. Não, ele não parou ainda não. Aí parou, peraí. Parou? Ah, ainda. Não? Parou. Parou? Aí, parou. Fica segurando aí. É, fica aí. É, vamos pra frente, tá tudo certo. Ele já apareceu no meu show, foi bem legal. Ele respeita bastante. Da mesma forma que eu respeito esse protecionismo que ele não quer ter, eu também evito chamar também. Tem uma vez, tem uma vez que eu fui no show do Doce Encontro, só mudando de assunto, mas não mudando de assunto, não tanto. Fui no show do Doce Encontro. Aí eu falei, mano, tô pra curtir. E provavelmente eu tava bebendo no dia também. Falei, mano, não vou, tipo, não vou subir no palco, não me chamam. Aí, é só uma questão. Não que não precisa me chamar, eu adoraria cantar com o Doce Encontro, sou muito com o Doce Encontro, mas... Tô bêbado, tipo, mano, peraí, não quero passar essa pergunta. Vai que eu não canto legal. Me chamaram. Tá bom. Mas eu já tinha falado, inclusive falei pro Neto. Falei, mano, não chama... Tipo, pra não chamar ele falou. Ficou com isso na cabeça. Uma vez o Eder foi no meu show. E aí ele falou, mano, não me chama não. É tipo, brincando, mas foi tipo uma resposta mesmo. Só que ele veio a sério. Pra mim, não chama é não chama. A gente cantaria Alucinado na penúltima música ali, que é uma música que eu gosto. E aí, cantaria na penúltima música. Ele esperou até o final do show e eu não cantei. Eu não cantei Alucinado. Não chamei ele e falou, Neto, ele não me chamou, meu? Mas ele não me chamou, não? Ficou magoado. Ele tá puto comigo? Mano, não, o que não chama é não chama. Vai que você não volta no meu show, porque eu te chamei pra cantar. Você fala, mano, já sei, já não vou, porque não posso beber a minha cerveja em paz. E pra cantor ir num pagode assim, é complicado porque sempre rola isso, né? Eu vou relaxar, é difícil relaxar porque sempre ficam nessa. Se eu não chamo, parece que eu tô ignorando o cara. Se eu chamo e o cara não quer vir, ou então tá relaxado. Porque pra cantar mais ligado é complicado, né? Principalmente essas músicas mais difíceis, né? Eu não sei se fica difícil de cantar, eu fico muito preocupado com a aparência de que eu tô bêbado. Porque quando eu tô bêbado, eu tô bêbado. Tipo, mano, falando alto, faz piada diferente. Eu gesticulo diferente quando eu tô bêbado. Então, é um pouco disso que eu me preocupo. Mas muitas das vezes, eu até vou falar pras pessoas que me chamam no pagode, eu quero subir no palco, só que eu não posso subir. É tipo aquela parada de, pô, eu não subiria. Mas, pô, se me chamasse, é louco. Eu já tenho umas três músicas pra cantar no pagode quando ele me chamar, entendeu? A gente sempre tem vontade de subir, mas... Hoje você ainda tá, depois da cirurgia, você ainda tá bebendo, ou deu uma diminuída, você falou que deu uma diminuída, né? Acho que eu bebo mais depois da cirurgia, mano. É mesmo? É, eu bebi muito mais depois da cirurgia. E isso daí é uma coisa que os médicos alertam. É mesmo? É tipo um efeito ali da... Provavelmente, não sei. Mas é maravilhoso, assim. Maravilhoso, é pô. Mas, assim, é... Eu bebo muito mais. Eu... Sei lá, acho que é uma questão de alimentação. Você bebe mais e come menos por causa do estômago menor. Sim. Provavelmente é isso. Mas eu fico ruim muito rápido. Eu fico bom muito rápido também. Aí eu começo a beber de novo. Mas a minha parada é cerveja. Eu gosto muito de cerveja. O uísque eu passo bem longe. Talvez, se eu for abusar, eu abusaria de um gin, assim. Se eu fosse ousado, eu beberia um gin. Mais uísque. Eu vou dar uma cerveja com cerveja aqui pra ficar acabatão. Tá maluco, é sério? Desse jeito? Aqui, ó. Se eu soubesse, pô. Se eu soubesse dessa sua... Eu falei que eu tava bebendo, que eu tô todo mal ativo, todo... Não, tá bom, vou beber. Se eu soubesse dessa sua vontade... Eu não gosto muito, né? Tu sabe? Mas... Nossa senhora! Desse jeito? Pra gente poder... Você brindou com o Zeca, velho? Cara, ele não quis beber, velho. Ele não quis. Inclusive, foi engraçado, né? Porque quando ele chegou, aí eu fui lá falar com ele, né? Não, eu sou... Ô, meu irmão, ó. Saúde, saúde, saúde. Saúde, saúde. Fui lá falar com ele, né? Pra me apresentar, né? Falei, pô, Zeca, sou o Leandro e tal, que vim fazer entrevista contigo. Não, não, meu filho me falou e tal. Ele me falou bem de você e tal. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. E lá de poucas palavras, assim, né? Como foi no vídeo, que muita gente falou, pô, ele foi... É porque ele é assim mesmo, gente. Ele é de poucas palavras mesmo. Aí teve uma hora que... Aí ele terminou de falar comigo assim, virou, aí eu só chamei. Eu falei, Zeca, quer que eu coloque alguma coisa na mesa ali? Uma cerveja? Ele, cerveja? Não, 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 não. Não quero não. Aí depois ele falou que ele tá com problema de... Glicose e tal, não sei o quê. Aí que ele tem que medir pra poder saber se vai poder tomar ou não. Mas muita gente come cornetando. Pô, ele nem botou uma bebida pra ele. Mas, gente, o filho... Tipo, a culpa é sua que ele não bebeu. Não era a minha culpa. Eu tava no bar dele, na casa dele. Ele que preferiu... Você tinha que abrir uma comanda, pegar uma cerveja e oferecer pra ele no bar dele. É, no bar dele. E foi engraçado essa entrevista, né, cara? Porque eu considerei lá como uma entrevista mesmo, assim, sabe? Porque, por exemplo, aqui, pô, a gente começou a conversar, agora a gente já tá mais descontraído, tamo tomando uma cerveja e tal. Mas com o Zeca, eu sabia que isso não ia acontecer. Porque, primeiro, ele não me conhece, né? Não conhecia o meu trabalho. Naturalmente, porque ele não acompanha a internet, né? E tudo mais. E eu vejo com uma distância gigantesca, entende? É uma coisa muito diferente, assim, né? É um contato muito mais distante, né? E... Bem mais profissional. É mais profissional, né? E a galera comentou, um ou outro comentou, assim, aquela dificuldade, assim, que a gente tem de só ver os comentários negativos, né? Tem tanto comentário positivo, a gente vai ler o negativo, mas não tem esse problema. Ô, o... Foi muita entrevista, não foi podcast, mas, cara, isso depende muito do convidado também, né? Não tem como eu querer ter uma liberdade com uma pessoa que... que não tem essa familiaridade com o podcast, né? Ah, isso que eu ia falar. Entende? Quantos podcasts será que ele já participou pra ter essa... É... Que muda, né? Pra ter essa noção de que é diferente uma entrevista de um podcast. E nem precisa também. Gente, o Zeca é o Zeca. Não precisa. Tá certo também. Que sensacional. Gente, foi maravilhoso. Sensacional. Aí falou, pô... Por exemplo, ah, Leandro, você perguntou algum... Não perguntou coisas mais específicas e ele não lembra, gente. Ele mesmo falou que não lembra muita coisa, que não gosta de lembrar data, que não sei o quê. A gente tem que lidar com... Muito com o perfil, né? Do convidado. Não tem como. Entendi. Nossa, mas eu acho... Mano, parabéns. Parabéns. Porque foi gigantesco. É gigantesco, né? Pô, é o Zeca. É o Zeca, né? Sério do Caramba, parabéns. Eu achei um simbolismo muito grande ele ter ido, sabe? Só ele ter ido... Um respeito, né? Um respeito. Como o seu pai, quando foi também gravar comigo. Foi, tipo, uma grande... Como é que eu vou te dizer, cara? Um aval, né? Tipo, se eu tô aqui, é porque eu considero o trabalho um trabalho relevante, né? São artistas que eles não vão em qualquer lugar, até porque eles têm muito a perder, quer dizer, eles não podem se submeter a certas situações se não for algo interessante, né? Interessante, exatamente. Então, cara, só o fato da pessoa estar, eu já acho uma super consideração, sabe? Legal. É verdade mesmo. Mas eu acho que também as pessoas estão mudando... Eu vejo meu pai mudando muito de cabeça e vendo que... Esse trabalho também agrega ao trabalho dele, assim. O cara que mudou de... Tá rompendo gerações aí. Ele provavelmente tá vendo que as pessoas agora estão muito mais ligadas nesse tipo de coisa, né? na internet, nesse papo mais... mais interativo, mais próximo. Eu imagino que ele deva pensar dessa forma, que também... Além... Tem o respeito, tem a consideração, mas ele... Tem um retorno, né? Tem, imagina. Eu acho que sim. Ele foi no Podpar, não foi? O Pericles? Eu não sei. Ele foi. Ele foi. Eu não sei. Ele foi no Podpar. Eu também não posso confirmar. Ele foi, certeza. Legal. Ele foi e foi bem maneiro. Legal, legal, legal. É, legal, legal, legal. Foi bem maneiro. E é isso, cara. Quanto mais pessoas, assim, importantes do samba terem essa visão de ir num podcast, assim... Eu acho que depois do Zeca agora, acho que todo mundo vai falar, porra, se o Zeca foi, né, cara? É maneiro ir também, né? Porque é uma coisa que agrega, né? Mas eu acho também, Lucas, que depende muito da responsabilidade nossa, assim, enquanto interlocutor, de saber entender qual é a melhor dinâmica para o podcast com um artista grande. Vou te dar um exemplo. Pô, a gente, naturalmente, é preciso ter cuidado com as perguntas, é preciso entender que é um bate-papo, mas existe ali um cuidado que é preciso ter. Isso não é porque, ah, porque o cara não quer falar. Não, tem certas coisas que não convêm, né? Eu tenho esse bom senso, entendeu? Entendi. É importante, né, cara, ter um bom senso. Se eu ficar aqui, por exemplo, sei lá, te fizer uma pergunta que eu sei que você não quer falar, ou então, de repente, é uma coisa... demais, né, de você, vai te deixar constrangido de alguma forma, é isso que você está falando, né? Sim, por exemplo, a produtora do Zeca veio em mim antes e perguntou assim, pô, eu posso conversar com você sobre as perguntas, tal? Eu falei, claro. E eu não me sinto ofendido com isso, porque eu entendo a posição dela, comparando, assim, analisando com quem que ela trabalha, né, um grande artista. Só que eu fui bem tranquilo e eu falei, ó, fica tranquila, porque eu sei a sua preocupação, não vai ter assunto polêmico, não vai ter isso, não vai ter saia justa. Até eu ficaria constrangido se ele ficasse em alguma saia justa, entende? Ah, é verdade. Você está entendendo? Como fã, eu ia falar, cara, não... Entende? Aí a imagem dele, do Leandro Brito, para ele ia ser péssima, né? Provavelmente, você não ia querer ser essa pessoa, entende? Exatamente. Faz sentido. Então, acho que a gente que trabalha com essa comunicação e no meio do samba, a gente tem que ter muito cuidado também, né, cara? Tem que ter um cuidado de entender que não é do jeito que a galera às vezes quer que seja, né? Porque o público muitas vezes quer um assunto polêmico, que é isso, mas não é isso, cara. Vamos se atentar aos assuntos legais como a gente teve aqui, né? Sobre esses desafios que você tem. O que foi? Não foi mesmo. Não foi? Foi importante falar não assistir, moça. Eu assisti. Será que eu vi alguma coisa? Será que eu vi algum tipo, uma... É pílula ou cápsula que fala quando aquele... Um corte. Um cortezinho. Eu vi, eu vi. foi maneiro. Ah, legal. Legal, deve ter... Ah, legal. Deve ter sido um papo muito bom. Meu pai é bom de resenha, meu pai é bom de resenha. Rapaziada, ó, esse papo aqui ele vai continuar. A gente vai continuar a cervejinha aqui. Sim. Queria agradecer muito o Lucas. Curtiu o papo, Lucas? Cara, curti. Deixa eu... Eu vou vender... Mano, vou fazer o que eu não costumo fazer, hein. Fica à vontade. Vou vender meu peixe. Ah, você que manda. A importância da internet pra gente... Ligando o papo de internet, a gente fez uma música pensando nisso daí. O nome dessa música é Pendente. Será que se eu cantar a capela, ela não fica registrada? Fica. Se eu achar qualquer tom aqui, a gente vai cantar, vai dar tudo certo, hein. Confia. Uma música minha do Hernani, que a gente fala bastante sobre a internet também. Eu tô com medo de errar a letra, você acredita? Vamos lá. O que eu falo sobre a gente? Se alguém pergunta Nosso status tá pendente nem dá pra apostar. Será que eu minto sobre o que eu sinto só pra manter esse segredo entre nós? Ou descomplico e admito que o sentimento cada vez tá mais feroz? Tá bem claro no meu tom de voz? E pra completar você tá cada vez mais linda. Estão notando que eu tô te amando eu tô gostando não penso em evitar tô alterando pra namorando basta você deixar Estão notando que eu tô te amando eu tô gostando não penso em evitar tô alterando pra namorando basta você deixar Pendente Coisa linda Lucas Marata e Hernandes de Souza Que seja um sucesso pra tocar bastante aí se Deus quiser Tô louco pra tocar essa música no show já vai entrar no show E aproveitar pra falar pra galera seguir, né? Como eu falei no começo Lucas, né? Nas redes sociais aí porque os lançamentos vão acontecer no seu canal no YouTube nas plataformas também, né? Exatamente Tem como seguir, gente também nas plataformas, né? Entra lá no Spotify e clica lá em seguir Exatamente É importante pra você estar ali acompanhando os lançamentos, né? E a galera, às vezes muita gente tá se habituando ainda nessa questão de Spotify de rede social de plataforma digital e tudo mais Sim, é bem... bem... parece... ainda parece novo, né? Ainda parece, cara pra gente que trabalha ali no meio assim com música, né? E tudo mais a gente vem descobrindo muita coisa ainda, né? Imagina pro público, né? Que não tem esse contato profissional com o negócio, né? Tem muita gente uma porcentagem de gente ali que ainda não conhece então, por favor, você que já chegou no Instagram já chegou no YouTube por favor, segue a gente que a gente vai tentando nem que a gente poste nas nossas redes uma forma de você chegar no nosso Spotify no nosso Deezer nas nossas plataformas e acessar na sua plataforma preferida e acessar a nossa música as nossas músicas e ficar atento aos nossos lançamentos Ó, é ldelucas ldelucas ponto morato no meu Instagram que é a minha rede minha rede principal assim e lá vai ter todas as informações é uma... eu fico 24 horas lá o pessoal vai falar bastante comigo lá manda sua pergunta manda sua música manda... Ele responde tudo, hein? como ele falou ele responde Eu assisto tudo tem... eu assisto tudo eu leio tudo mas é... segue a gente lá que vai ser bastante interessante seja bem-vindo à nossa rede social muito obrigado Leandro Brito pelo convite muito obrigado muito obrigado também por favor pela proximidade muito obrigado pela oportunidade que sejam muitas que seja a segunda de várias seja a segunda de várias exatamente Lucas, parabéns pelo trabalho pelas composições boa sorte aí nessa jornada conta com a gente aí e é isso, rapaziada sigam o Lucas sigam aqui também o canal não esqueçam de se inscrever de dar o like a gente sempre fala que é importante beleza? é isso é isso, gente valeu, Lucas valeu muito obrigado não esqueçam de se inscrever 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 não esqueçam de se inscrever